Oi gente, bom dia, eu sou a Priscila Mazenotti, chefe de reportagem da Rádio Nacional e o dia hoje será dedicado a acompanhar as reuniões que o presidente Jair Bolsonaro vai ter sobre reforma da Previdência. A principal delas vai ocorrer à tarde no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial da Presidência da República. Bolsonaro se encontra com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Deve receber deles uma proposta final de texto sobre a reforma da Previdência. E aí sim, Bolsonaro deve bater o martelo e decidir questões como idade mínima, tempo de contribuição e regras de transição. A expectativa é que o texto da reforma da Previdência chegue ao Congresso até o Carnaval. A gente tem também na Câmara, Brumadinho, a comissão externa criada para apurar as causas do acidente deve ouvir hoje o presidente da Vale, Fábio Schwarzman e outras autoridades ligadas ao setor. Aliás, Câmara e Senado devem ter CPI para investigar as causas do rompimento da barragem no último dia 25. O Supremo Tribunal Federal entra hoje no segundo dia de julgamento sobre a criminalização da homofobia. Ontem foram ouvidos os advogados das partes e especialistas da área. Hoje o julgamento será retomado com o voto dos relatores. Relatores porque são duas ações que tramitam na Suprema Corte sobre esse assunto. A gente tem também em São Paulo uma operação da polícia que fechou lojas na 25 de março, lojas que vendiam mercadorias irregulares. Aqui em Brasília a reforma dos centros de atendimento ao turista e a polícia militar que mais uma vez flagrou venda irregular de passagens por meio de cartão na rodoviária. Você vai saber também a história de uma família, oito pessoas de uma mesma família em Rondônia que foram contaminadas por uma bactéria rara. Esses e outros destaques e outras informações você pode acompanhar no Nacional Informa de hora em hora e também no Repórter Nacional ao meio dia, na TV Brasil, na Agência Brasil pelo site agenciabrasil.com.br e aqui nas redes sociais a gente espera a sua companhia. Um bom dia a todos.